Salve galera do Marcelo Investe. Hoje estamos aqui no Colégio Nereu Pelonde, na segunda-feira do Empreendedorismo. Você que gosta de comida gostosa, gente empreendedora, é aqui o lugar. Estamos aqui na barraca da Fundão na Cozinha. Vamos ver o que você tem para nos oferecer nesse dia. Nós vamos estar vendendo o Podio da Felicidade a R$ 5,00, o pé de moleque é R$ 1,00 e o Podio Trampado a R$ 4,00. Certo, boas vendas, Fundão da Cozinha. Obrigada. Agora estamos aqui em Podio das Cocatas. Vamos falar com a Paula e a... Paula e a... Vitória Carolina. O que você tem para oferecer para nós aí na Feira do Empreendedorismo? Estou gravando. Estamos gravando em 100 cortes. Valeu, boas vendas na segunda-feira do Empreendedorismo. Estou escuro aqui. Aqui vamos para a barraca do Emude Lanches. Bom dia, Michelle Eveline. O que é que nós temos aqui na vossa barraca? Estou filmado aqui na Lox. Vamos ver aí. Ok, boas vendas, Michelle Eveline. Vamos passando aqui. Vamos chegar aqui na barraca do Space Drinks. Vamos falar com o Matheus e com a Jaqueline. Vou virar aqui de lado aqui para pegar uma imagem um pouquinho melhor. O que é que vocês têm para nos oferecer aí na segunda-feira do Empreendedorismo? Nós estamos oferecendo drinks, sendo eles, com sucos naturais, de laranja, abacaxi e também temos caldo de cana a R$2,50. Aí também temos álcool, cujo o que é o de limão corte, alô, que está por R$5,50, tem que marcar, e como alcia, está por R$5,50, tem que frutão, e é misterioso aí, por R$6,00. Ok, boas vendas aí. Obrigado. Cadê meu amigo lá, vossa caixinha? Bom dia, estamos aqui na barraca da Banca das Delícias. E o que é que nós temos para oferecer nessa segunda-feira do Empreendedorismo? Vai ter rousse, empadão, suculenta, trimpas. Ok, boas vendas aí. Muito obrigada. Cadê meu amigo, com a caixa? Agora vamos aqui para o fantástico cupcake. Vamos conversar com a nossa empreendedora, Ana Paula. O que é que você tem para oferecer para nós nessa segunda-feira do Empreendedorismo? Nós temos cupcake, mas eu vou ter um pouquinho mais recheio na Mourinho mesmo. Ok, boas vendas aí no vosso trabalho. Aqui, aqui nós temos aqui o pessoal que está se preparando aqui. Bom dia. O que é que nós vamos trabalhar aqui hoje? Ótimo, salgados. Ótimo, salgados. O que é que nós temos o salgado? Temos o baciozinho por apenas R$ 5,00. Acho que é só pastel que a gente tem. Ok, muito bem. Boas vendas aí na segunda-feira. Segura aí, professora. Segura aí, segura. Segura, segura aí. Vamos lá na próxima barraca aí, ver o que nós estamos esperando. Inclusive, a barraca tem até chimarrão aí. Estamos aqui na Candy Shop Sempe. O que é que vocês têm para oferecer para nós hoje? Nós estamos tendo esse fruto, doce salgado, café gelado e cruza de quatro sabores. Maracujá, gosto morango, brigadeiro e lequininho. Crepe de batom, chocolate branco e café gelado, que é essa café. Ok, e aqui o pessoal está saboreando um delicioso chimarrão. Muito bem, menininho. Agora vamos aqui para a próxima barraca aí, que é a barraca aí do... É... Kamikaze Drinks. Bom dia aí, pessoal do Kamikaze Drinks aí. O que é que vocês têm para oferecer para nós nessa segunda-feira do empreendedorismo? Estamos vendendo dois tipos de drink aqui. Não, o Kamikaze Drinks. Vamos comprar um brownie com um cicador de louco. Ok, e qual que é o valor desses drinks? Um bom drink, parabéns e graças.